Olá, Teorias de Darwin, mais uma semana discutindo assuntos relevantes de todo Alto Tietê, Murgidas Cruzes e hoje um assunto bem polêmico que é o projeto de trens intercidades. Darwin Valente, antes de entrar nesse assunto dos trens, desse projeto do governo do estado, eu queria abrir com você sobre o 7 de setembro, esse protesto todo em torno da questão do presidente, do Jair Bolsonaro. Eu queria uma análise sua, se ele sai fortalecido, não sai, como é que você viu toda essa movimentação? Olá, Josué, olá, internautas. Sem dúvida nenhuma, Josué, o presidente Jair Bolsonaro deu uma demonstração de força ontem ao mostrar para o país inteiro que ele consegue regimentar um grande público para ouvir o que ele tem a dizer a respeito dos fatos ligados ao dia a dia aqui do nosso país. Ele conseguiu realmente um grande público em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e aqui nas principais capitais, porém, a gente não pode dizer que ele saiu vitorioso desse encontro. Se ele mostrou força de um lado, ele, por outro lado, ele acirrou contra ele os ânimos do setor político. Então, é um assunto que a gente vê logo em seguida. O que fez ontem o presidente Jair Bolsonaro? Ele, durante os últimos três meses, vem convocando aí seus aliados, seus adeptos, para esse grande evento que seria o 7 de setembro, uma data muito emblemática na história do país. E o que fez o presidente Jair Bolsonaro nos dois discursos que fez durante o dia de ontem, o primeiro em Brasília e o segundo na Avenida Paulista, lotada aqui em São Paulo. O presidente ampliou a retórica dele contra o Supremo Tribunal Federal, fez aí desrespeitar as decisões do ministro Alexandre de Moraes, chamado por ele de canalha, e, enfim, fez aí uma repetição de tudo aquilo que ele vem falando nesses últimos tempos. Em Brasília, ele chegou até a anunciar que iria convocar o Conselho da República. Na realidade, avalia pedidos aí de intervenção federal ou decretos de estado de sítio ou de defesa, deixou todo mundo assustado. Depois descobriu-se que não era o Conselho da República, mas sim o Conselho de Governo, que é formado, na verdade, pelos ministros e pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Então, ia ser uma reunião de ministros, na verdade, uma reunião que ele convoca naturalmente para avaliar questões ligadas aí ao governo. Em São Paulo, o público pediu depressão militar, fechamento legislativo, quer dizer, pautas antidemocráticas. E Bolsonaro falou por 18 minutos com o seu discurso, que é basicamente o mesmo nesses últimos tempos. A questão das urnas eletrônicas, que, segundo ele, não são seguras, voltou a criticar, e até a atiçar, poderia dizer assim, o público contra os ministros do Supremo, e provocou também, evidentemente, a reação que virá nesta quarta-feira de parte do Supremo Tribunal Federal, que vai ter resposta a tudo aquilo que foi dito, e também dos partidos políticos. Logo depois que terminou a fala do presidente Bolsonaro, já PSDB, PSP, Solidariedade, MDB, já se mobilizavam para voltar a discutir a questão do impeachment do presidente. Bom, Davi, você lembrou aí, né, que a gente está gravando na quarta-feira, ou seja, durante a semana aí muita coisa pode acontecer. Lembrando que muitos internautas podem nos assistir aí um outro dia, e pode ter tido algumas atualizações, mas vale essa análise como um todo. E agora também, né, Davi, aguardar aí quais vão ser os próximos capítulos dessa história. Quando nós estamos gravando esse programa, já estamos aí na quarta-feira. E a verdade é que o mundo não se acabou, como muitos temiam, mas, decididamente, o Brasil já não é mais o mesmo depois desse 7 de setembro. O problema é que, passado tudo isso, após as bravatas do presidente, após tudo que ele disse, prometeu, e isso voa até a população contra o Supremo Tribunal Federal, que, vale lembrar, é a mais alta corte da justiça aqui em nosso país. O que é que acontece? Hoje o país está ainda mais tensionado, porque o presidente, pelo que a gente vê, ele vai esticando a corda para ver até onde ela suporta ou até onde ela arrebenta e, quem sabe, a partir dessa tensão, vira aí algum tipo de golpe ou coisa parecida. Mas a verdade, o Júnior e o Kernaldus, é que a gente volta hoje, depois dos teres raros e tudo mais, a gente volta hoje àquela nossa velha rotina, com mais de 580 mil mortes pela pandemia, as negociatas com a vacina que vêm sendo mostradas aí pela CPI da Covid, o desemprego lá em cima, a inflação subindo cada vez mais, a cesta básica cada dia mais cara, a gasolina na estratosfera, o gás de cozinha ainda, os juros e a conta de luz também subindo no mesmo ritmo. E a pergunta que se faz é a seguinte, quais são os planos do governo para se acabar com tudo isso? Bom, Darv, agora retomando o assunto aí que eu comentei logo no começo do nosso papo, é sobre o projeto de trens intercidades. Você noticiou no começo da semana no Diário de Mogi que o Mogi pode ficar de fora. Eu queria que você comentasse essa afirmação, por favor. Muito bem. Primeiramente, vamos explicar o que é esse trem intercidades. É um projeto interessante até do governador João Doria que é aproveitar as linhas férreas existentes aqui no estado de São Paulo e criar trens a partir da capital, ligando algumas das principais regiões administrativas do estado de São Paulo. Então, o primeiro eixo desse trem é São Paulo, Campinas, possivelmente Sorocaba. E esse projeto já está em citação, quer dizer, esse é o mais próximo de acontecer. Mas, entre os outros projetos, existe um, que é o de São Paulo ligando a Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, a interligação de capital e Vale do Paraíba. E a gente, obviamente, esperava que esse trem passasse. O Mogi das Cruzes, naturalmente, ele iria passar por Mogi, Guararema, Jacareí, e pegava, então, a linha em direção a São José dos Campos, Talbaté, e até chegar em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. Muito bem. O que acontece? Tudo indica, a julgar pelas primeiras notícias que foram divulgadas, que o Mogi das Cruzes deve ficar de fora. Pelo menos essa linha que passa pelo centro da cidade deve ficar de fora do trajeto desse trem. Porque as primeiras notícias dão conta de um mapa onde existe São Paulo e já a interligação com São José, Talbaté e Pindamonhangaba. O Mogi das Cruzes está fora e a pergunta que seria feita como é que esse trem vai passar por Mogi? Vai passar simplesmente a uns 10, 15 quilômetros aqui do centro, o chamado Ramal do Parateí. Esse ramal foi construído para se tornar uma alternativa para os trens de carga, principalmente, que tinham muita dificuldade para passar no trecho entre Mogi e Guararema, na chamada Serra de Sabaúna. É um trecho onde a Via Terra faz muitas curvas e é uma subida de difícil controle, até para os próprios maquinistas dessas composições. Então, criou-se esse ramal do Parateí, que é uma área bem mais plana, e ele passa pelas proximidades ali da rodovia Ayrton Senna e chega até Guararema. A área de Guararema segue em direção ao Vale do Paraíba pela linha normal. Então, a gente, se é que vai ter alguma parada desse trem, dessas cidades aqui em Mogi, a gente vai ter que buscar tomar esse trem lá no Vale do Parateí, que é entre a rodovia Ayrton Senna e a rodovia Presidente Dutra. Exatamente nesse vale é que foi construída essa ferrovia. Então, quer dizer, a gente falando mais diretamente, Mogi está fora do percurso do trem, até porque tem um outro complicador. Tem um outro complicador. Não bastasse todos esses problemas aí da Serra de Sabaúna, ainda tem um outro complicador, porque em 2004, por aí assim, 2004, 2014, passou por Calbaté um prefeito que prometia revolucionar a cidade. E, dentro da revolução dele, estava a retirada dos trilhos, que, como em Mogi das Cruzes, passavam a ver pelo centro de Jacareí. Ele foi lá, a revelia do governo, era um prefeito do PT naquela época, e a revelia do governo federal, que esses trilhos pertencem ao governo federal, ele foi lá, arrancou os trilhos e abriu uma avenida no centro da cidade. Então, para esse trem passar por Jacareí, vai ter que se recompor esses trilhos, e isso é uma dor de cabeça, que eu tenho certeza que o governo do Estado, ou quem quer que seja, não vai querer topar fazer de novo, porque aí o custo disso vai ficar lá nas alturas. Então, a meta mesmo é usar o que tem e, usando o que tem, a gente fica fora. Então, pelo visto, a questão técnica está pesando bastante nessa decisão, não é, Dérgio? Veja, José, basicamente, é essa questão técnica que pode realmente inviabilizar a passagem desse trem pela área central aqui de Mogi das Cruzes, porque, realmente, seria contornável a passagem pela região, da chamada Serrinha de Sabaú. Ali se diminui a velocidade das composições e o maquinista consegue levar o trem adiante sem maiores problemas, como aconteceu no passado, como sempre aconteceu naquela região. Agora, o problema de Jacareí complica definitivamente a questão e tudo indica que a gente vai mesmo ver esse trem passar à distância lá no bairro do Paratei. Quem sabe, quando a gente estiver passando ali pela rodovia Ayrton Senna ou pela própria Mogi Tutra, a gente veja esse trem passando em direção ao lado do Paraíba ou retornando. Agora, seria realmente muito interessante que ele passasse por dentro do Mogi das Cruzes, porque seria uma alternativa para o passageiro poder viajar. Pelo menos entre Mogi, São Paulo e Pindamonhangaba, São José dos Campos, Jacareí e Taubaté usando essa opção do trem, que a gente não tem. Além dos ônibus, que são verdadeiros pinga-pingas, a gente não tem outra opção de transporte para essa região do Vale. Eu fiz um comentário, fiz questão de reforçar essa questão técnica, Darwin, porque a gente já está com essa briga com o Estado em relação ao pedágio. E mais essa situação, eu já ia comentar, está ficando feio, está ficando chato. Mas se essa questão técnica realmente é mais forte, embora a gente sempre torce para que Mogi esteja nos planos do Estado, não é, Darwin? Sem dúvida nenhuma. Eu estou encaminhando hoje um pedido de aplicações à Secretaria de Transportes metropolitana do Estado, que é quem é responsável para essa questão dos trens. E vamos ver o que eles respondem. Por enquanto, a coisa está muito incipiente ainda. Nem sequer foi aberta a licitação para esse tipo de transporte aqui na nossa região. Mas vamos esperar para ver. Quem sabe se cai no céu alguma solução mágica do governo que possa beneficiar a Mogi das Cruzes mais diretamente. é o que a gente espera. Vamos torcer. Darwin Valente, obrigado novamente por esse papo e mais uma semana de boas discussões. E até a próxima semana, então, com novos assuntos a serem discutidos. Até lá, Josué. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.